Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar Até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o sol raiar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você 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 Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o sol vai ar! Já me liga, mas já não tem balada Quero curtir com você, na madrugada Ansar por lá, que hoje vai rolar O Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Gustavo Lima e você Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como cê na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como cê na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Tchê, 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 tchê Tchê, tchê